A guarda de documentos é essencial para empresas que buscam manter os seus arquivos físicos organizados, seguros e facilmente acessíveis. Garantir que esse processo seja eficiente e seguro requer expertise e atenção aos detalhes e regulamentos. Cada empresa possui um conjunto único de documentos, com necessidades individuais de cuidados e requisitos específicos de armazenamento. Para garantir que a guarda seja realizada de forma segura e precisa, é indispensável contar com uma consultoria especializada. Saber o tempo de armazenamento e quais os documentos digitais dispensam os originais em papel. Uma vez que os documentos são preparados, separados, classificados e organizados, é essencial armazená-los em um ambiente que ofereça condições ideais de conservação, incluindo controle de temperatura e umidade, além de procedimentos regulares de limpeza e descarte de documentos expirados. Por isso, a Arquivar oferece a solução ideal para eliminar as suas preocupações e garantir a segurança e organização de seus documentos. Torne suas operações mais eficientes e seguras com as soluções da Arquivar.